Marcação dura, são três jogadores sobre ele. Pedro, no passe por elevação no Iniesta, Negredo! Gol! Negredo! Pra Espanha! Toques rápidos, envolventes, velocidade absoluta e mais do que isso, qualidade, né? Iniesta, jogando em casa, inicia o lance. E vai dar o passe para Álvaro Negredo, carimbar o passaporte da Espanha para a Copa do Mundo. Daí a jogada, Iniesta, Pedro, Iniesta, Negredo pro fundo do gol. Negredo, um para a Espanha, zero para a Geórgia, a Copa vem aí. Bela tabela do Iniesta com o Pedro, né? Acelerando o jogo, chegando a linha de fundo e com presença diária com o Negredo. Agora, 19 jogos, 10 gols, média espetacular.